Se inscreva no canal Renecrodin E entre em nosso Discord Caralho, então essa é a Kali aqui que é melhor que o Nagazawa, mano? Puta que pariu! Que play da porra, velho! Ai! Caralho! Highlight? O cara meteu o Highlight, tá? Mulher aqui meio que tá... Eu canto ao vai de mim, meu Deus! Mano, eu tomei uma mordida ali, gente! Caramba! Vamos ver o dano! Vamos ver o dano! Alguém tem dúvida de que eu fui o que mais deu dano? Alguém tem dúvida? Vocês têm um pingo de dúvida ainda? Caralho! Mesmo comparando com você Devissauro, sabe o que é maior? Vou te falar o que é maior, tá? O Academy Ui! Ah, não sei flechar, mano! Tive reflexo, velho! A idade é foda, mano! A idade bateu, galera! Eu queria ter 10 anos pra sempre! Esse homem é muito gostoso! Não me tire de conta isso, pelo amor de Deus! Cadá? Ah, mano! 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 Ah, chá pra onde? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Opa, opa! Não, não, não! Não, não! Ah, velho! Ah, velho! Ele tá com um fruto de vida, velho! Qual é, mano? Que azarte, ô! Cara, eu tô... Ô, eu sonhei! Sabe com quem eu sonhei, mano? Sonhei com uma pessoa que vocês conhecem, mano. Seus bagulho estranhos, tá? Eu sonhei com a Luísa Sonza, mano! Papo reto! Eu sonhei com ela e com a Big Mom do One Bees, mano! Não, pelo amor de Deus, mano! Chub, 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 chub. Bagulho mó paia, tá ligado? Não posso contar nada, não posso contar meu sonho que vocês ficam zoando, mano. Vai se f... Ih, dela errada. Desúmido, desúmido O que é isso? Ah, não é possível Fala dele, família Quando eu sair Nesse rio da parte de baixo Eles já vão estar bot com essa Minion Wave Perfeito Ainda me ajudar Nossa, eu mereço isso Eu mereço isso Eu realmente mereço isso Eu não mereço isso, não Ione vai dar um erro e vai acabar o jogo Vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus, bicho Tá banido Ih, aqui eu fui, gás Caralho, que dano da Camila Veni, com a saída do Diego, quem deve pegar o número 10? Cara, boa pergunta, hein? Sei, cara Eu daria pro Rasqueta, mas não sei se ele aceitaria Veni, você falou Daria pro Rasqueta, o que você faria com a camisa 10 depois? Não sei, eu entendi Caraca, é muito bom Coitado, cara Pô, mano, ser humano é muito, mano Muito palha, né? Meu Deus Deu certo, bitch Guys, eu joguei mal Mas os caras ficaram tão em choque Que deu bom Eu sou do Rio Grande do Norte Significa que você não é o filho da Juliette Eu não preciso ter nascido da pessoa pra ser filho dela, tá, gato? Você foi muito... Não, amiga, agora você hablou demais Algumas pessoas são realmente muito sem noção nesse chat, velho Ah, já fizeram A gente luta after? Oh, oh, trox, oh, trox, oh, trox Não luta, não luta, não? Eu tô... Nossa Tô matando geral, tô matando geral, tô matando geral, tô matando geral, viado X-4, vem, foco, suporte é mid, GG, GG, mid, GG, mid, acabou, viado Ganhamos jogos, tá? Ganhamos jogos, tá? A Lilian não sei que também é da tua pool É, 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 você é main Vai ter, vai ter, menem quer dormir Coloca o coach, me dá o coach Mano, você pode fazer de conca ou de colheita O que você prefere? Não, eu quero saber a voz, velho, foda-se, a runa tá bom vamos dar uma nota 8 queria perder o flash tá ligado caralho que bolinha velho mano vai aqui também velho tô vendo então pegou será que é um ponto crítico para dormir só para falar só para ter a fala que é isso aí caralho galera tem jogo tem jogo ó o furor ó o furor ó o furor tweet dá o ks dá o ks dá o ks burro 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 meu Deus ele errou o que cara o rice deu um passinho eu tô jogando o tecido eu tô jogando low mano o rice veio assim ó brincadeira velho eita eita rapaz agora agora é o que chinês chama chama ó ó sem os ó ó sem olhar tá vocês querem ver bronze ukri ou começar a pode que pô vamos ver bronze vai eu quero ver eu quero ver esse aqui não quero mais ver esse aqui não